Não, e tem uma coisa que é muito isso, às vezes as pessoas separam, né, televisão, internet, é uma coisa só, né, então às vezes a gente pensa em projetos e tal, e de novo, eu sempre falo só sobre a minha caminhada, que é só sobre o que eu posso falar, assim, hoje na CNN também, a gente tá num momento super legal, fazendo um programa com um formato super digital, que vai ao ar na programação da TV, eu nem digo na TV, né, porque a pessoa pode assistir pelo YouTube também, Sim. Mas é um formato super legal, um formato diferente, porque a gente tá acostumado a ver na programação de televisão, e a gente tem essa liberdade de falar de maneiras mais leves, de brincar e tal. Qual que é o teu programa agora, Mário? A gente tem o In Alta, eu e o Felipe agora, a gente apresenta um programa que vai ao ar no sábado, e ele é basicamente um programa sobre dicas do que ver nos streamings. Ah! Só que não a dica pela dica. Ah, interessante, né? É. O cara fica lá navegando, que nem um imbecil, horas e horas. É isso. A gente, enfim, foi atrás de pesquisa, descobriu que as pessoas, às vezes, passam mais tempo procurando do que vendo. A pessoa tem que ir pra televisão pra saber o que assistiu. É isso. Televisão não, YouTube também. É. E aí a gente separa essas dicas e traz informações, tipo, ah, o que que esse filme discute, quando que esse filme foi feito, quem é o diretor, por que que é importante ver esse filme e tal, não sei o quê. E é muito legal, sabe? Porque a gente tá falando de informação, às vezes as pessoas pensam, ah, jornalismo é só política e economia. Não, o que a gente faz também é jornalismo, é jornalismo de entretenimento, também é sério, também tem informação. Não é menos sério por causa disso, sabe? Então eu fico muito feliz que essas oportunidades vão aparecendo, sabe? Que as pessoas identificam em mim, hoje no Felipe também, as pessoas que podem ter esses espaços dentro de programações tradicionais pra quebrar um pouquinho disso. Gente, eu espero que cada vez mais... É maravilhoso. Não é maravilhoso que a tecnologia venceu a burocracia e a caretice? Sim. Não tem como frear. O burocrata, ele tem o controle do dinheiro até o momento que esse dinheiro vai pra outro lugar. E aí não tem como frear a tecnologia. Que eu sinto que a Globo, posso estar completamente equivocado, mas eu tenho uma teoria. que é o seguinte, durante muito tempo, nos Estados Unidos, por exemplo, já existiam essas ferramentas pra gravação da programação, os TVO, aquelas coisas que você podia gravar a programação, inclusive sem um intervalo comercial. Já pulava o intervalo comercial. São tecnologias que já estão disponíveis lá há muito tempo. Essa tecnologia, ela foi... Ela tava disponível pra essas NETs, a NET, que era o grande distribuidor de televisão a cabo durante muito tempo. Isso era muito caro. E na minha cabeça isso era muito caro. Por quê? Porque a Globo não sabia como ganhar dinheiro de outra forma que não fosse pelos comerciais de 30 segundos. É a maneira tradicional que a Globo vem ganhando dinheiro há muito tempo. Hoje, a gente não tá mais assistindo esses intervalos comerciais. Porque se assiste a... Porque se você sai e vai pro celular, né? Vai pro celular. Ou você tá assistindo esse programa no YouTube, que já vem sem essa propaganda. E aí como é que a Globo... E esses veículos todos, né? Não só a Globo, mas os veículos de televisão tradicional. Como é que eles fazem pra informar o mercado? Olha, eu sei que não tá mais vendendo sabão em pó, mas o que importa é o awareness e não as vendas especificamente. Fala, não, querido, você não tá entendendo. Eu hoje ponho 5% desse dinheiro no Whindersson. E eu vendo muito mais sabão em pó do que aqui. E aí é foda, porque... Então eu sinto que eles monopolizaram essa tecnologia e tentaram frear ela o máximo que conseguiram. Só que você não freia a tecnologia. Não, aquela coisa do... E aí a tecnologia atropela. E tem uma coisa também no processo criativo, assim, que é... Em determinado momento a gente é criativo ali, no começo da minha carreira eu pensava em várias coisas, mas tinha a limitação da tecnologia. Hoje não dá pra você falar, não dá pra fazer. Não dá. Porque você faz. E a gente tem uma coisa que é... Hoje eu falo, eu sou jornalista, mas eu sou influenciadora também. Tem muita gente que entende esse título como algo ruim. Ah, eu prefiro criador de conteúdo, enfim. Mas eu sei que eu tenho um poder digital que foi construído por causa da minha carreira de jornalista, mas que hoje também é um trabalho pra mim, que é uma coisa que é muito louca, porque as pessoas às vezes falam, ah, jornalista não pode ser isso. Jornalista não pode ser aquilo. E hoje, eu e o Felipe, a gente tá descobrindo que dá pra fazer as duas coisas. Então hoje o meu perfil no Instagram, ele é um trabalho meu. A gente abriu uma outra empresa agora, que é uma empresa de produção de conteúdo, que é a Albuquerque, a nossa empresa que faz produção de conteúdo, que faz curso de comunicação, a gente mexe com comunicação de empresa. Então a gente tá levando essa nossa experiência, assim, pra outras pessoas, pra empresas e tal, porque a gente tem essa missão de transformar a comunicação na programação tradicional, dentro de empresa, a gente quer ver isso sendo ampliado, sabe? Mas eu acho que existe uma coisa de, ah, o jornalista tem que estar aqui nessa caixinha. E não, você também, entendeu? Você tá fazendo um milhão de coisas. E a gente tá descobrindo esses espaços que até então não eram espaços que a gente, teoricamente, podia ocupar, sabe? Então, ah, será que o jornalista que é influenciador, de certa maneira, ele é menos jornalista do que o cara que tem um perfil privado? Será? Qual é o valor nisso, sabe? Então, existe um preconceito, assim, da coisa do jornalista que tenta ser blogueiro, jornalista que tenta... Ainda tem, mas ainda tem, você acha? Eu acho que existe isso em qualquer profissão, na verdade, sabe? Eu tenho... Ah, sim, médico. O cara é médico e tem um perfil no Instagram e sofreu pra caramba. É, exatamente. E isso, pra mim, é claramente alguém que queria estar fazendo aquilo e não está fazendo e está falando mal. Invejinha, invejinha. É, então, assim, a pessoa que não descobriu que isso está aqui e a gente tem que usar mesmo, está pra trás. Então, eu acho que a gente está descobrindo esse novo jeito de ser comunicador. O Felipe brinca com isso, ele fala... Às vezes eu nem falo mais jornalista, falo comunicador. Porque a gente pode comunicar em várias frentes, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo.